No imenso balei cósmico deste dia, 20 de março de 2024, as constelações dançam ao som dos acontecimentos terrenos. A tensão entre líderes reflete a dança de Marte e Plutão, planetas de conflito e transformação. As tragédias naturais e humanas são como Saturno, lembrando-nos de nossas limitações e da fragilidade da vida. Em seu âmago, a noite de Urano traz sementes de progresso em meio ao caos. Numerologicamente, é um dia 5. Simbolismo de mudança e aventura. Então, respire fundo, acalme seu espírito e encontre serenidade na centelha divina dentro de você. Abra-se para aprender tanto nas tempestades quanto na bonança, pois cada pessoa que encontra é uma estrela a guiar seu percurso. Escute os sussurros do universo, porém pise com firmeza na Terra. Que a sabedoria dos antigos filósofos seja sua bússola e que a ciência moderna seja sua vela. Lembre-se, somos feitos de pó de estrelas. Portanto, brilhe, mesmo diante do obsidiante Velsir Tevin.